Oi pessoal, mais um vídeo do canal Família. E meu vídeo de hoje, galera, nós vamos procurar uma roupa pra vir pro aniversário. Isso mesmo, mas hoje a gente começa esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir a gente no nosso Instagram, que é o quê? Família das Láginas e Manda Rádio Oficial. Então bora começar esse vídeo porque tá muito legal. E é isso, eu falei muito rápido, muito tempo pra entender. Até eu tô gaga, galera, gaga, gajando aqui. E é isso, gente, bora começar. Meu quarto aqui não tá arrumado. Porém, eu já já vou me deitar de novo. Aí, sabe o que é que eu vou fazer? Ó, coloca o lençol aqui pra trás, entendeu? Assim. Aí eu pego o travesseiro e coloco aqui assim. Aí já vai tá meio que arrumado, entendeu, galera? Aí, ó. Agora, nós temos que achar uma roupa aqui. O ar tá ligado, mas... Gente, eu tô com calor aqui, entendeu? Eu tô de moletom, eu tô com calor. Mas é isso, vamos lá. Procurar uma roupa. Achar uma roupa boa. Pera que eu vou virar a câmera pra mim. Assim. Vamos aqui achar uma roupa, né? Pra aniversário. Bom, eu não faço a mínima ideia do que eu vou vestir. O que eu tenho pensado? Não quero nada dessa parte. Deixa eu ver aqui nessa outra. Deixa eu ver aqui nas minhas gavetas. Gente, eu vou com um short. Bem basiquinho. E vou com qualquer blusa. Qualquer uma tá bom. Eu vou com esse short aqui. É, agora eu tenho que achar uma blusa, né, gente? Não. Mas é isso, galera. Deixa eu guardar aqui umas poucas. Ui, tem que essa garfeta que não abre, não, gente. Pelo amor de Deus. A bicha errou. Não, não quero nada daqui. Pronto. Agora, deixa eu ver se a blusa. Deixa eu ver se tem aqui do outro lado, gente. Porque eu não sei. Não, não tem nem o que eu gosto. Não sei onde é que tá, mas tá aí das minhas roupas. Olha aqui, eu não quero desmantar isso daqui porque eu vou ter que dobrar tudo de novo. Deixa eu ver se o meu cropped tá branquinho, branquinho. Tá bom, gente. Ai, ai, ai. Vamos abrir essa garfeta aqui de novo. Ui. Não tentar. Achei. Ui, achei. Achei esse cropped com esse short. Então, eu vou dar essa garfeta aqui antes que é pra sair. Mas eu vou sair, né? Mas eu não quero esse cropped não. Deixa eu ver aqui. Gente, é difícil procurar roupa pra sair, ó. Muito difícil. Minha opinião. Tem que renovar meu guarda-futa, galera. Vai ter que renovar? Pois é. Vamos aqui, guardando isso daqui. Eu vou ver aqui uma mochila. Se eu achar uma roupa aqui, eu vou ficar muito feliz. Vamos ver aqui o que eu acho que é. Moletom. Calça. É. Eu não achei nada aqui dentro. Tá uma cabrinha de novo. Mas, gente, tem outra coisa que eu procurar roupa também, que é assim. Agora que eu acho que tem. Pronto. Achei. Essa boca aqui tá ótima pra mim. Perfeito. Roupa encontrada já pro aniversário. E é isso, gente. Vou bem simples mesmo. Amai, galera. Deixa eu virar essa câmera aqui de novo. E é isso, gente. Aí vai. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se tiver gostado, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui! Aí! Tchau!